Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. A cruz aborou o teu pecado, mas o seco vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Deus vosso credo amanhã, porque ele vive, em onde há, mas eu pensei, que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.